Tive tentando achar em todo lugar Tive tentando achar em todo lugar Alguma coisa pra animar Pra me segurar e impedir de pensar em me matar Tive tentando achar em todo lugar Alguma coisa pra animar Pra me segurar e impedir de pensar em me matar Me sinto lento mas vou acelerar Acelerar Cento e oitenta na pista Indo embora, indo embora, indo embora desse lugar Onde nada, onde nada vou encontrar Tive tentando achar em todo lugar Alguma coisa pra animar Pra me segurar e impedir de pensar em me matar Tive tentando achar em todo lugar Alguma coisa pra animar Pra me segurar e impedir de pensar em me matar Tive tentando achar em todo lugar Tive tentando achar em todo lugar Alguma coisa pra animar Pra me segurar e impedir de pensar em me matar Eu fui embora e levei todas as histórias Tive medo e impedir de pensar em me matar Tive medo e guardei na minha memória O sentimento de te ter ao mesmo tempo Não saber Uma vida é uma droga, eu fiz tudo, tento não ir embora Construindo meu inferno, mas não quero sem você Estive tentando achar, em todo lugar, alguma coisa pra animar Pra me segurar, e me impedir de pensar em me matar Estive tentando achar, em todo lugar, alguma coisa pra animar Pra me segurar, e me impedir de pensar em me matar